Esta campanha eleitoral está a chegar ao fim. É já no domingo que devemos ir votar. Desde o início que dissemos ao que vinhamos. Uma campanha de propostas, sem tempo perdido em jogos e provocações políticas, totalmente concentrada em mostrar o que fizemos nos últimos quatro anos e o que queremos conseguir nos próximos quatro. Fizemos bem em afastar Passos Coelho e Paulo Cortas e em assinar um acordo que parou o empobrecimento do país e que permitiu aumentar salários, proteger pensões, baixar impostos sobre o trabalho, Passos Mais Baratos, Menos Precariedade. Esta campanha foi para ouvir toda essa gente cuja vida começou a melhorar. Mas esta campanha foi também um novo compromisso. Queremos continuar a trazer estabilidade à vida das pessoas. Um país com menos privilégios e mais justiça. Com mais investimento na saúde, na escola, na transição ecológica. Uma maioria absoluta põe em perigo o que se conseguiu e tudo o que está por fazer. Por isso precisamos do seu apoio no domingo. Mais força para a mudança que só o Bloco faz acontecer.